E o Brasil renovou por mais cinco anos o acordo de cooperação com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO. Um dos projetos que será continuado é o de apoio ao aprimoramento e a consolidação da política de segurança alimentar e nutricional que tem como principal objetivo a superação da vulnerabilidade social. O Brasil é líder mundial na produção de grãos e responsável por produzir um em cada cinco pratos de comida que chegam à mesa da população do planeta.